reescrever a expressão 4 vezes, depois temos entre parênteses, 8 mais 3, usando a propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição. Depois, simplifica a expressão. Comecemos por tentar calcular esta expressão. Depois já falamos um pouco sobre a propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição, normalmente chamada apenas de propriedade distributiva. Então temos 4 vezes 8, 4 vezes 8, mais 3. Há duas maneiras de resolver isto. Normalmente, quando temos parênteses, tendemos a calcular o que está dentro dos parênteses primeiro. Só depois tratamos do que está fora dos parênteses. Podemos fazer isso muito facilmente. Podemos calcular 8 mais 3, 8 mais 3 é 11. Se fizermos isso, vou fazê-lo nesta direção, obtemos 4 vezes, e entre parênteses pômos 11, 8 mais 3 é 11. Isto é igual a 4 vezes 11, que é simplesmente 44. Podemos calcular assim. Mas pedem-nos que usemos a propriedade distributiva da multiplicação. E não o fizemos. Limitámos-nos a calcular a expressão. Primeiro calculámos o que estava dentro dos parênteses e depois multiplicámos por 4. Segundo a propriedade distributiva, começamos por multiplicar por 4. A lei tem esse nome, por distribuímos o 4. Já vamos ver o que isso significa. Com a propriedade distributiva, isto passará a ser 4 vezes 8, mais 4 vezes 3. Daqui a pouco, já vamos ver porquê que isso acontece. Então, isto é igual a 4 vezes 8, mais 4 vezes 3. O primeiro instinto, para muita gente, é multiplicar apenas o 8 por 4. Mas não. Temos de distribuir o 4. Temos de multiplicá-lo por 8 e por 3. Isto é a propriedade distributiva em ação. Vou mostrar-vos de uma forma visual como isto funciona. Mas, se calcularmos, temos o seguinte. 4 vezes 8, vou usar aqui uma cor diferente. 4 vezes 8 é 32. mais 4 vezes 3, que é 12. 32 mais 12 é igual a 44. Também é igual a 44. Pode fazer-se de ambas as maneiras. Mas, se nos pedirem para usarmos a propriedade distributiva, começamos por distribuir o 4. Mas por que será? Visualizemos quanto é 8 mais 3. Vou desenhar 8 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou desenhar, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, somamos 3 objetos. Até podem ser iguais. 1, 2, 3. Imaginem que isto é o que temos entre parênteses. 8 círculos mais 3 círculos. Quando multiplicamos tudo isto por 4, o que significa isso? Significa que vamos somar isto, assim mesmo, 4 vezes. Vou copiar e colar. Vou fazer isto. Copiar e colar. Vou copiar e depois colar. Cá está. 1, 2, 3, 4. E agora, vamos somar tudo. Isto é o que significa 4 vezes. Vou voltar ao princípio do desenho. Temos 1, 2, 3, 4 vezes esta expressão, que é 8 mais 3. Quanto é isto? Quanto é isto aqui? Se somássemos tudo isto, o resultado seria 44. Mas quanto é isto aqui? É 8 somado a si mesmo 4 vezes. Imaginem que estamos a somar tudo isto. Quanto é 8 somado a si mesmo 4 vezes? É 4 vezes 8. Então, isto é 4 vezes 8. E esta parte de cor de laranja, quanto é? Temos 1, 2, 3, 4 vezes. Em cada linha, temos 3. Portanto, é 4 vezes... Isto aqui, isto é 4 vezes 3. Então, já dá para perceber porquê que a propriedade distributiva funciona. Se tivermos 4 vezes 8 mais 3, temos de multiplicar o 4 por ambos. Imaginem que tem de multiplicar quer o 8, quer o 3, 4 vezes. Ambos têm de ser multiplicados 4 vezes, antes de serem somados. É por isso que distribuímos o 4.